Aleluia, aleluia, abrimos Fórmula 1. Que corrida sensacional que foi esse grande prêmio do Bahrein. Espetacular, maravilhosa, primorosa, cada um que escolha o seu adjetivo, mas tem que ser um adjetivo forte, de acordo com o que foram as emoções nesse domingo. Uma corrida que foi decidida na estratégia. Sim, sem dúvida, mas teve lances de roda a roda, de disputa direta e desse combate pelo qual todos nós ansiávamos há tanto tempo. Max Verstappen contra Lewis Hamilton, roda a roda. Hamilton venceu, sem dúvida, venceu com atuação primorosíssima, mas foi ajudado pela estratégia mais do que perfeita da equipe Mercedes. Na hora em que ficou claro que no combate direto o Lewis Hamilton não conseguiria superar a Red Bull do Max Verstappen, os engenheiros da Mercedes anteciparam a primeira troca de pneus do heptacampeão inglês. Hamilton passou para os pneus duros e voltou voando na pista. Verstappen fez a sua parada normal, a sua parada prevista, permaneceu fiel à sua tática e isso custou a ele uma vitória. Não só isso, claro, a atuação do Hamilton foi realmente digna de um piloto que tem sete títulos mundiais e mostrou que está disposto a lutar com a faca nos dentes pelo oitavo título. Nessa volta, já no seu segundo jogo de pneus, Hamilton voou na pista. Chegou a abrir oito segundos sobre o Verstappen depois da parada do holandês. Ele voltou da sua primeira parada também voando e aí começou um duelo à distância entre os dois. Quando fez a sua segunda troca de pneus, Hamilton voltou a andar muito forte, ainda com pneus duros, mas não tanto quanto antes. Ele sabia que para ter alguma chance de vitória, ele precisava guardar pneus para a fase final, porque o Hamilton, que estava liderando naquele momento, também ia ter que fazer a sua troca e voltaria com a vantagem muito grande, com pneus muito mais novos. Verstappen parou onze voltas depois do Hamilton, também colocou pneus duros e partiu para o ataque. As cinco voltas finais foram um espetáculo raramente visto na Fórmula 1. Hamilton e Verstappen no mano a mano. Na volta 52, o Verstappen se pôs a menos de um segundo do Hamilton e conseguiu abrir a área. Na volta seguinte, já com o Verstappen e seus calcanhares na reta dos box, Hamilton foi um pouco otimista demais na freada e espalhou, deixou seu carro alargar um pouco a saída da curva. Perdeu um pouco de tração. Era tudo o que o Verstappen precisava para colar nele na segunda reta. Hamilton defendeu por dentro, Verstappen atacou por fora. Só que nesse ataque ele perdeu a corrida. Ele até ganhou a posição, mas passou com as quatro rodas da zebra e com isso ele foi obrigado pela direção de prova a devolver a posição. Senão ele seria punido em cinco segundos. Ele até contestou depois, junto ao Christian Horner, mas por que você não me deixou na pista? Eu tinha como tirar os cinco segundos. Qual que o Horner respondeu prontamente? Foi uma ordem da direção de prova. Tem muito mais uma desobediência a esse tipo de ordens do que uma punição de cinco segundos. Seria um desrespeito à hierarquia da Fórmula 1 e ninguém vê isso com bons olhos nesse ambiente. Verstappen, então, retomou o ataque, mas seus pneus já tinham passado por muitos desgastes. Andar próximo de um carro que vai a sua frente na Fórmula 1 custa muito da aderência aerodinâmica. O carro entra numa estrela de turbulência e começa a escorregar, começa a derrapar, começa a lixar seus pneus. Resultado, nas três voltas que faltavam, o Verstappen até se recolocou na zona de abertura da asa, a menos de um segundo do Hamilton, mas já não tinha pneus para tentar um ataque. Mas foi uma corrida sensacional, foi uma disputa como a gente não via há muito tempo na Fórmula 1. A síntese dessa luta cabe em 745 milésimos de segundo. Foi exatamente essa a diferença na bandeirada entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, depois de 56 voltas de corrida. Não temos por que nos enganar. O carro da Red Bull foi, sem dúvida, mais rápido que o carro da Mercedes. Tanto da Mercedes do Bottas, quanto da Mercedes do Hamilton. Sim, a melhor volta da corrida ficou com Valtteri Bottas, mas de forma ligeiramente artificial. Ele parou quando faltava uma volta, colocou pneus macios novos e saiu para uma volta de classificação. Claro que isso lhe dá o ponto de bonificação, mas não serve como parâmetro de velocidade. Essa melhor volta do Bottas foi de 1 minuto 32 segundos 0,90 milésimos. A melhor volta do Max Verstappen, que foi na volta de número 41, foi de 1 minuto 33 segundos 0,288 milésimos. A do Hamilton, 3 voltas depois, 1 minuto 34 segundos 0,15 milésimos. Existe entre essas duas voltas uma diferença significativa a favor da Red Bull de Verstappen. 727 milésimos de segundo. É muito tempo. Aí cabe a pergunta, mas se existe toda essa diferença de velocidade entre o Red Bull e a Mercedes, por que o Red Bull não passou a Mercedes? Por uma coisa que é extremamente valiosa na Fórmula 1 atual. Posição de pista. Um carro que vem atrás não consegue se aproximar a ponto de fazer a ultrapassagem do carro da frente, se não tiver uma vantagem por volta de um segundo, um segundo e meio. E isso o Verstappen não tinha sobre o Lewis Hamilton. Hamilton foi um mestre. Seu gerenciamento de pneus nesse último turno, com um jogo de 11 voltas a mais do que o Verstappen, foi o que lhe possibilitou defender a posição com tanto brilhantismo. Verstappen não ficou atrás. Fez o que tinha que fazer. Esbarrou nas leis da física. Esbarrou nas regras da Fórmula 1. Quando ele fez a ultrapassagem, fez com as quatro rodas por fora da pista. Quatro rodas além da zebra. É uma infração clara. Muita gente ficou insatisfeita com o fato do Hamilton ter passado por aquele mesmo ponto, com as quatro rodas fora da pista, por três vezes durante a corrida. Sim, aconteceu. Mas havia aí uma diferença crucial. O Hamilton não ganhou posições fora da pista. Ele escorregou e foi advertido. Tanto que chegou um ponto que o seu engenheiro, Peter Bonington, avisou o Hamilton. Não faça mais isso. A direção de prova, logicamente, já estava advertindo. A diferença estava aí. Hamilton escorregou, mas contou com a tolerância do diretor de prova, como vários outros, todos os outros pilotos que escorregaram naquele ponto. Já o Verstappen ganhou uma posição passando com as quatro rodas fora dos limites da pista. Aí realmente há uma infração. Seja como for, uma corrida sensacional que mostrou que a Mercedes ainda é a melhor equipe da Fórmula 1. Ela modificou a sua estratégia logo no começo da corrida, de acordo com as circunstâncias, e isso lhe valeu a vitória. Claro, apoiada na genialidade de Lewis Hamilton. O Verstappen fez tudo o que poderia fazer, fez tudo o que tinha que fazer. Mas um dos dois tinha que ganhar. E dessa vez foi Lewis Hamilton. O piloto mais eficiente venceu o piloto mais rápido. Mas não está escrito que isso vai se repetir. Pelo contrário, o que está escrito é que teremos pela frente provas sensacionais, disputas roda a roda entre esses dois gênios do automobilismo, esses dois craques da Fórmula 1. A temporada promete e promete muito. E teve muito mais coisa. Não foi só essa luta de titãs, esse duelo gigantesco entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Walter e Bottas foi o terceiro depois de uma corrida relativamente apagada, mas que foi prejudicada principalmente por uma troca de pneus demorada na segunda parada. A roda dianteira direita se recusou a sair e ele ficou oito segundos a mais parado do que a média normal. Ele foi seguido por um Lando Norris excelente na quarta colocação. O Norris fez uma corrida majoritariamente solitária, mas até ele chegar a esse quarto lugar no início da corrida, ele teve duelos sensacionais com Charles Leclerc e com seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo, a quem ele ultrapassou por fora na primeira relargada. A luta desses dois ao longo do ano promete e promete muito. Atrás dele, em quinto, Sérgio Pérez. Corrida heróica. Ele era o décimo primeiro no grid, mas na volta de aquecimento o motor dele apagou. Ele conseguiu religar o motor e teve que largar dos boxes. Mesmo assim, iniciando a corrida em vigésimo, ele chegou em quinto. Uma posição que ele ganhou na última volta superando Charles Leclerc. Charles Leclerc da Ferrari. Que corrida que ele fez. Foi uma corrida irretocável do Leclerc. Com esse quinto lugar, ele lavou a alma da Ferrari. A Ferrari tem agora ânimo para voltar a ser a grande equipe da Fórmula 1. Em sétimo, Daniel Ricciardo. Fez uma corrida também um pouco apagada. Não esteve à altura do Lando Norris, mas foi prejudicado também logo na relargada, quando tomou um toque por trás do Pierre Gasly. Uma manobra desastrada do piloto francês, que lhe custou todo o bom resultado que ele teria pela frente, largando na quinta colocação do grid. Em oitavo lugar, um outro piloto que também deixou a desejar em relação ao seu companheiro de equipe. O espanhol Carlos Sanz estreando na Ferrari. Está claro que ele ainda não está no mesmo patamar do Leclerc. Vai ter que melhorar. Nono lugar para o novo encanto da Fórmula 1. O japonesinho Yuki Tsunoda. Ele é hoje o queridinho da Fórmula 1. Com seu 1,59m de estatura e de pura agressividade, ele foi pegado no colo pela Fórmula 1. No começo da corrida, teve um esbarrão com Sebastian Vettel, mas são coisas das disputas roda-roda. Fez uma corrida excelente e estreou na Fórmula 1, marcando pontos. Em décimo, Lance Stroll, que conseguiu se impor claramente a seu companheiro Sebastian Vettel. Stroll fez uma corrida bastante disputada, chegou a estar entre sexto, sétimo, oitavo, terminou em décimo, com um carro ainda novo, com um carro que ainda precisa ser muito aperfeiçoado. Vettel foi apenas o décimo quinto. Talvez não pudesse fazer muito melhor devido à estratégia de uma só parada escolhida pela equipe. Era muito difícil isso dar certo numa pista com um asfalto tão abrasivo quanto a do Bahrein, mas não foi nisso que ele deixou a desejar. O Fettel que se viu na pista faltou agressividade, foi um Fettel quase passivo. Chegou a estar entre os dez primeiros na fase inicial da corrida, mas isso porque os outros paravam para fazer a troca e ele não. A troca dele demorou muito e o segundo turno, segundo jogo de pneus dele, já estava muito desgastado no final. Depois da corrida, ele recebeu uma punição de dez segundos que não alterou nada a posição dele. Essa punição veio porque ele bateu na traseira do Ocon na freada da curva 1. Na minha opinião pessoal, eu acho que a responsabilidade dessa batida foi do Ocon. Ocon passou pelo Fettel já no fim da reta e imediatamente retomou a trajetória de linha ideal. Ele entrou muito próximo do Fettel e tirou totalmente o vento do carro do Fettel. O alemão perdeu totalmente a pressão aerodinâmica e na hora que freou, não conseguiu evitar o contato com o piloto francês. Resultado, os dois rodaram. Ainda bem que os dois retomaram, não foi preciso entrar mais um carro de segurança, porque isso já era nas voltas finais e estagaria esse fim maravilhoso que a gente teve. Com isso, o Ocon e o Fettel perderam posição. O décimo primeiro foi o Kimi Raikkonen, seguido por seu companheiro de equipe Antônio Giovinazzi. O Ocon foi décimo terceiro, seguido pelo George Russell com o Williams, com o Fettel em décimo quinto. O décimo sexto foi Mick Schumacher com a carroça da Haas. O carro realmente é muito defasado em relação aos adversários. Mas isso não atenua o erro crasso do Nikita Mazepin logo na primeira volta na curva 3, a poucos metros do local em que o ano passado o Romengo Rojan sofreu aquele acidente terrível com a mesma equipe, com o carro da mesma equipe. Com os pneus ainda frios, o Mazepin não se conformou de estar atrás do Mick Schumacher, acelerou forte demais, cedo demais, saiu rodando e se estatelou no guardrail. Andou menos de 500 metros. O que alivia um pouco o erro do Mazepin foi que na curva seguinte, o Mick Schumacher, que é bem mais calmo, que é também um piloto habilidoso, também saiu rodando com a Haas. Esse ano vai ser duro para esses dois novatos. Tão duro quanto foram os últimos anos para Romengo Rojan e Kevin Magnussen, as últimas vítimas dessa equipe. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e me despeço lembrando a vocês que nessa segunda-feira, às 8h30 da noite, eu e o Cássio Pulit, vamos analisar todos os fatos, vamos trazer novos detalhes dessa corrida na live da segunda-feira. Espero vocês lá. Me despeço comemorando. Temos de volta uma Fórmula 1 empolgante.